Tenho ao meu lado Vanessa, uma conterrânea, uma varginhense, fazendo o maior sucesso aqui no Minas Trend. Aliás, ela faz sucesso antes de existir o Minas Trend. A marca dela é a La Espesia, maravilhosa para quem não conhece. As redes sociais vão estar aqui na telinha, vocês podem acessar. Agora, Vanessa, conta para a gente essa história de antes de Minas Trend, como é que é isso? Pois é, a nossa feira era uma feira de calçados e acessórios. E que a FIENG comprou e virou Minas Trend. Então, assim, a gente cresceu junto com o Minas Trend. A marca cresceu. Quando o Minas Trend começou a existir, teve uma visibilidade muito grande para a marca. Trouxe muito mais compradores que a gente conseguia trazer. Então, foi muito bacana, assim. Eu falo que o Minas Trend hoje é a feira mais importante que a gente faz. A gente vende para o Brasil inteiro. Em todos os capitais quase a gente está presente. Que legal! E é muito legal ver o sucesso da empresa crescendo junto com o evento. E quando você está criando uma coleção? Eu estou vendo aqui que a gente tem várias mostras do que você coloca nas suas bolsas. Como é que é você pensar no que você vai fazer para uma próxima coleção? Como é que vem? De onde vem a sua inspiração? Como é que funciona isso para você? Então, para mim, na realidade, a parte mais fácil da empresa eu acho que é essa de criar. Sério? É a parte que eu mais gosto de fazer. Ela gosta. Quando ama, fica fácil, né? Então, o que eu acho que é criar coisa nova, pesquisar um produto diferente, um acabamento diferente. Isso é muito bacana. Essa história, essa coleção, que é o Verão 2018, a gente se inspirou em coisas naturais. Ela foi inspirada no Jardim Botânico. Então, a gente está com desenho de flores, com desenho de folhas, que é todo desenhado com as flores do próprio jardim. Muita coisa de palha, pedras naturais, são lâminas de ágata que a gente colocou na coleção também. Então, tem feito um maior sucesso. Então, sempre a gente quer inovar, colocar um material diferente. Isso eu acho que é a parte mais bacana. E também gostar do que faz, né? Se a gente não ama o que a gente faz, não tem como o negócio dar certo. E o Minas Trend, você está aí desde antes disso tudo acontecer. Vale a pena estar numa feira como essa? Com certeza, com certeza. O Minas Trend hoje, eu acho que ele é a feira mais reconhecida de moda do Brasil. Assim, que vem cliente do Brasil inteiro. E tem reconhecimento muito grande no mercado. Com certeza, é melhor que a gente faça. Que legal. Então, olha só, para quem não conhece, mais uma vez, as redes sociais já estão colocadas aí. Eu sou apaixonada no trabalho dessa menina guerreira maravilhosa. Obrigada, obrigada por conceder essa entrevista aqui para a gente. E vamos fazer um brinde ao seu sucesso, minha amiga. Obrigado, brinde. Saúde pra nós.